Olha mano, olha o tupão também, feio hein cara, ta feio Basmélio Olha mano, 9 horas da manhã o cara usando um hack, o cara me faz me tirar do meu sossego Do meu arrow, o cara não para, tá no otário Acho que eu achei um hack Pedro Sério? Acho que sim Achei um hack Pedrão Que que cê acha disso? Aham RTP Folex, vai Calma Pedro Olha, voando, pulando Olha o cara voando Porra, sai do meio menino Sai do meio satanás Vamos ver aqui Pedro, se esse cara é hack Cê confia em mim que esse cara é hack Olha Pedro, Pedro Olha o tupi Peguei Filha do puta matando um cara Não Vem, canalha Vai até egg dono E aí, acha bonito usar hack Olha o cara não tem vergonha não, ele voa na minha frente Me inspira em você, sou seu fã Não, eu não uso hack não Vai levar a mão só porque é meu fã Abraço Uhuuu Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ele parece bem cara de hack Olha Ah Haha Peguei no hack, mano Ah, seu otário E aí, hack do caralho Beijo 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 E aí, olha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não há espaço para dois flashes. Então, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você quer mais Bane no Hacks com mais frequência aqui no canal, deixa seu like aí embaixo. Se tiver um feedback muito bom, essa série aqui vai aparecer mais vezes aqui no canal com mais frequência. E eu vou saber que vocês estão curtindo, beleza? É isso aí, galera. Não se esqueça, por favor, de deixar sua avaliação que é muito importante. É isso. Um abraço. Tchau. Tchau.